1, 2, 3, 4 Já sei Vamos bagunçar é tudo Já que aqui tá animado Já que aqui tá animado Vamos bagunçar é tudo Eu sei dificuldade Agora o ritmo é assim Ei, ei, tô com vida pra dança Relaxa, isso aqui é facinho Muito bom Chigui-cigui, chimui-cigui, chimui-cigui-tim Tá ficando, rapidinho Chigui-cigui-cigui-tim, chimui-cigui-tim Um ratidiz Um ratidiz Um ratidiz Um ratidiz Aham, foi Já, 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 já sei Vamos bagunçar é tudo Vamos bagunçar é tudo Vamos bagunçar é tudo Já, 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 já sei Já, 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 já está animado Vamos bagunçar é tudo Pensei de dificuldade Agora o ritmo é assim Ei, ei, então convida pra dançar Ei, 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 então convida pra dançar Relaxa isso que é facinha É muito bom Chigui-chigui 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 Um rat Tafika no rapidinho Tafika no rapidinho Artemisia MC Jane, um grande destaque do programa Astros... Arnaldo Saccomane fez o convite... E você agora esta... Entre essa turma bem sapeca... O diggidim tocar no carrossel, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na minha carreira. Eu tô super feliz com isso. Tá feliz com essa galerinha? Com certeza, tô realizando o meu sonho. Eu sempre tive vontade de trabalhar com esse público maravilhoso, que é o público infantil. Deu pra matar um pouquinho, pelo menos, a saudade dos tempos de criança? Ah, com certeza. Me senti uma criança agora. Marcelina! Deixa eu te falar. Lá no intervalo da escola mundial, pode tocar um diggidim? Pode, fica mais legal, né? Mas pode? A diretora Olivia permite? Não, não. Mas a gente faz, né? Escondido! Fazer o quê? É a vida!